Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio, e galera seguinte, estamos de volta aí com Uncharted 4, depois de um bom tempo né, vamos que vamos, chegando na cidade de Libertália, acho que é né. Se não me engano aqui vai voltar ao inicio do jogo, bem parecido pelo menos, um barco de inicio, não parece? Escuta irmãozinho, sei que ela vai entender, voltando com tesouro desses qualquer um entenderia, eu não sei, acho que eu já fiz isso vezes demais. Vamos embora então né, tudo que vai rolar, olha que gráfico cara, que gráficos maravilhosos, meu Deus. Por algum motivo imaginei ela, maior. Sei, bom, a gente está no lugar certo sem dúvida, vou achar um lugar para a gente atracar. Será que é aquela ilha grandona lá atrás? Acho que é para ser né. E tipo, se a gente for reto vai dar certinho ali no meio da ilha. Opa! Caralho, não tinha visto tanto de praia aqui. Ó, tem um farol lá. E se ele ficou mesmo sem grana, então é melhor achar um lugar para se esconder. Nathan, lá em cima. Bom, isso com certeza foi feito pelo homem. Ah ah, por piratas. É, ele não é homem. Vamos lá. Vamos tentar subir naquela torre, tá. Acho que parece mais com um silo do que um... Do que uma torre né. Parece mais com um silo para guardar coisas. Nossa, o que será que ele fez? Ah, será que ele não parava de cantar? Hum. Acho que foi isso. Aqui é para descer onde ele viu escadas. Ali ó. Bom, vamos subir aqui então né. Nossa, que escuridão. Vamos pelas escadas aqui. Tá certo, subindo. Achei que tinha que subir naquela viga ali. Beleza, achei que tinha alguma coisa ali, mas não tinha né né. Tem um buraco ali em cima. Ó, mas acho que agora a gente tem que ir para fora. Vamos subir um pouquinho né. Na corda. Beleza. Opa. Isso parece promissor. Sacou bem a hora que ele tirou o pó né. Parece um ouro puro. Parece um tipo de símbolo. Parece uma seta de bússola. Não sabia que tinha que fazer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi com você. É apertar tudo. Olha ali embaixo. É o mesmo símbolo. Pode ser. Pode ser coordenadas né. E tem tudo aquilo lá para a gente explorar ó. Faz sentido. Bom galera, beleza. Chegamos aqui na seta. E ela. Nos leva para aquela outra seta que tem ali do lado. Vamos pegar o barco aqui então. Tem uma seta ali do outro lado. Chegando lá. Vamos ver o que vai rolar né velho. Vamos seguir essas flechas e ver o que dá. E aqui tem outra apontando lá para cima. E aqui tem outra apontando lá para cima. Vamos lá. Isso é muito legal. Beleza. Caraca. Caraca, deu certo mano. Vamos embora. Olha, tem uma porta aqui. Caraca. Lugar lindo. Estado. Beleza galera, chegamos aqui. Vamos ter que subir. Chegando aqui. Cara, não é a toa que vai ter aquelas paradas demarcadas aqui Isso daqui não é a toa Está aqui Bom galera, eu acho que eu achei aqui a entrada Cortei, para não ficar muito grande o vídeo Mas acho que estamos no caminho certo Ó, ali tem outra, não sei se é por aqui agora Ah, agora ficou tudo difícil, hein É, por aqui mesmo Isso daqui é para cá, ó Deveria ter vindo Bom, beleza Tudo certo? Eu acho que é isso Tá, bem de boa Opa, olha aqui Será que vocês conseguem? Ok, vamos lá Acho que não, hein Pensa em todo aquele tesouro Tô pensando mais é nas minhas costas Merda Olha Nossa Fácil demais, não acha? Não, acho que é mais um teste É o que parece Vamos ver para que serve isso Opa Ok Ok Coisa Sua Coisa 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 Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos subir aqui então para ver o que vai rolar. Para a câmera de Henry Avery. Tava na frente, a gente já passou por lá. Vamos ver o que ele guardou para a gente. Lá naquele alçapão lá, tá ligado? Parece que ele está com uma luneta. Nós chegamos aqui. A gente chegou aqui na estátua, vamos ver o que vai rolar agora. Agora eles falaram da luneta, bem provável mesmo que ele esteja apontando para algum lugar e que não seja aqui o lugar do... O que que ele... Aí, apareceu uma coisa. Olha lá, tem uma parada certinha para a gente subir no cangote dele ali e olhar pela luneta, da luneta, tá ligado? Vamos ver. Aí, vem, Sam. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Insisto, vai. Ok. Lá vai. Bora. Tá certo, capitão. O que estamos vendo? Levanta, cara. Sobe. Fique de pé. Olha a ilha do começo. Do começo do jogo. Falei para vocês? Então, ilha grande, formato de crânio. E aí? Ilha grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertalia? Quanto otimismo, considerando tudo. Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É. O que mais seria? Ah, merda. A gente podia dar um jeito de destruir as... Destruir as... As pistas, né? E aí? Vai ser o início de novo, cara? Tô se aproximando. Lindo que a gente já viu. E aí? O que é isso? Ilhados Bom galera, então esse aí foi o nosso episódio Essa parte a gente vai continuar no próximo episódio Quero trazer com mais frequência pra vocês Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis